E esse não é o projeto de Deus para nenhum de nós, estamos caminhando para os cinco minutos finais para dizer a casais, a filhos, a pais que é a hora de resgatar e reiniciar o governo da tua casa porque para nós chegarmos a ser como temos sido ministério excelente, o nosso apóstolo já tem dito isso não passa só pela nossa família, passa por cada família excelência é filho obediente, é filho que tem atenção amados, nós temos filhos em extremos, do Epoca ao Chuí nós temos filhos de cinco a trinta anos quase, que é a mais velha e nós levamos e dispomos, temos a disponibilidade de ouvi-los e entender que cada um está numa fase, que cada um precisa de uma deferência filhos, quanto tempo vocês não olham para os pais, filhos que trabalham, quanto tempo vocês não levam a mãe para dar um banho de loja quanto tempo vocês não investem em excelência dentro da vossa família, há quanto tempo isto não acontece eu espero que não seja para nós nada novo disso, porque não adianta eu me mostrar muito bom para o de fora e eu ser muito mal para a minha família Glória a Deus a sociedade vai ficar boca aberta com o que Deus irá fazer no mundo através das nossas famílias eu tenho certeza que a partir deste amanhã, deste momento você vai olhar, os maridos, as esposas, nós vamos fazer um pequeno exercíciozinho em três minutinhos para terminarmos você vai olhar para a pessoa que Deus lhe deu e se não estiver aqui, você vai pensar nesta pessoa e você não vai se fechar porque muitos homens e muitas mulheres se encontram tristes porque o meu casamento não vai bem mas passa horas dando atenção a outras pessoas e não dão atenção para as pessoas que estão em questão que são os seus cônjuges muitos e nós louvamos a Deus quando o nosso apóstolo diz que ele louva a Deus porque ele é um homem de expressão que tem os filhos tementes a Deus, os netos, todos nós porque ele levou tempo disciplinando alguns líderes já perderam os seus filhos por overdose líderes de expressão perderam os seus filhos para a droga para o homossexualismo quanto tempo será que estes líderes dispuseram para os seus filhos? tentaram resolver o problema de toda a sociedade e a sua sociedade foi procrastinando procrastinando e procrastinando até que se viram sozinhos como nós temos um Deus que é maravilhoso que traz à existência coisas que não existem que renova que faz novo dia amanhecer Deus irá fazer um novo amanhecer em cada lara que é presente Deus é capaz de fazer aliás, Deus é capaz de fazer todas as coisas Deus quer marido, mulher, filho, filhas neto, gerro, papagaio peixe, periquito Deus quer que o nosso lar seja uma expressão do céu na terra não pode ser diferente Deus enxuga a lágrima do coração da mãe que o filho está longe Deus dá sabedoria nós já temos Deus manifesta sabedoria Deus deu um ministério um apóstolo que ora diariamente que nos cobre as nossas famílias não se sinta só dentro da sua casa senta, expressa diz mãe, filha, você me magoa porque você não me dá valor quebra barreiras essa manhã dentro do teu coração perdoa filho perdoa marido perdoa esposa e recomeça um ministério excelente dentro da tua casa porque nós temos a graça de Deus o profeta ele disse assim eu e minha casa serviremos ao Senhor Josué 24,15 o apóstolo amado me deu aqui e nós temos o privilégio de Deus de dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor servimos desde a hora que acordamos até a hora de nos deitar então eu trago esta pequena reflexão para todos nada é fácil na vida e que é para nós o que é fácil não tem muito valor não é verdade? quando você trabalha quando você investe não só você ver a valorização e o fruto disso mas como todos a sua volta cuida de ti mesmo e da doutrina para que você vá bem e todos observem isso então todos irão observar que a nossa família não é uma família 100% perfeita nenhuma família é o cotonete continua no chão da casa de banho do banheiro continua no chão o cotonete a tampa da sanita continua em alguns lares levantada e a esposa já viu veio aqui e não abaixou a tampa tinha que ter levantado não é assim? há cuecas dentro do freezer atrás da geladeira põe a cueca do marido a geladeira queima culpa da cueca queridos, família é lugar de amor felicidade é lugar de resolver problemas a família é uma pequena igreja é a nossa igreja a graça de Deus está dentro dos nossos lares então não há coisas demasiadamente difíceis não há problemas Deus está preparando uma família perfeita para cada uma família feliz e eu recebo para todas as nossas vidas em nome de Jesus aleluia a Deus toda glória glória a Deus família projeto de Deus bendito feliz olha para o seu cônjuge olha para os teus filhos dá um toque diz eu te amo vamos fazer esse movimento agora diz eu te amo precioso preciosa glória a Deus deram beijinho quem não tiver família aqui pega emprestado a família do outro porque nós somos a família de Deus aprenda a amar os que estão juntos de você que Deus te deu assim como você aprende a amar os que estão na igreja de Jesus se você te amo você breathe tu